Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender, mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo. Músicas gospel que estragaram uma geração. Por que a igreja evangélica brasileira nunca condenou os cinemas, os shoppings, o futebol, os filmes, mas condenou a música secular? É sobre isso que nós vamos estar falando agora. Você que já é inscrito, é muito importante você dar um toque no botão curtir. E você que ainda não conhecia esse canal, o YouTube acabou recomendando para você aqui o nosso vídeo, muito prazer, é muito importante que você se inscreva, que você ative aí o sininho das notificações e o mais importante ainda é você dar um toque no botão curtir, porque você vai estar apoiando o nosso canal e o YouTube vai estar recomendando para você toda vez que sair um vídeo novo aqui, pelo fato de você sempre estar curtindo os nossos vídeos. Flor Delis, Samuel Mariano e tantos outros cantores e pastores do movimento gospel fazem parte de uma geração que se consideram a geração dos queridinhos de Deus. Mas Deus te viu quando você bateu na porta. Esse posicionamento é visto em grande parte nas suas canções, canções que estragaram uma geração e mudaram a mentalidade de muitos cristãos que se viam antigamente como servos do Altíssimo e agora passam a se ver como donos do mundo e esse mundo que jaz no maligno. Eu não sei se você já parou pra pensar por que é que a Igreja Evangélica Brasileira não tem preconceito contra cinemas, contra shoppings, contra estádios de futebol, contra filmes na televisão, séries da Netflix, mas ela tem um grande preconceito contra a música secular. Você assistir um filme de ação onde vai ter um tiroteio, parece que pra Igreja não tem problema. Você assistir séries ou filmes estranhos na Netflix, parece que pra Igreja Evangélica não tem problema. Mas se você colocar no seu fone de ouvido alguma música secular, você é condenado pela Igreja Evangélica Brasileira. Igreja Evangélica Brasileira. Mas por que isso acontece? Na verdade, a música de forma geral é uma arte que tem um poder de hipnotizar, tem um poder de influenciar mais do que qualquer outra mensagem. Você quer ver um exemplo aqui? As pessoas acreditam mais nas canções gospel do que na própria Bíblia. E muitas pessoas estão pautando a sua vida religiosa, baseado nas heresias que são cantadas pelos cantores gospel e deixando textos, versículos, mensagens bíblicas que contêm realmente a verdade que pode mudar e libertar a vida de alguém. Antigamente, víamos as canções cristãs trazendo as pessoas para a verdade e a realidade bíblica de que nós somos servos e Deus é o nosso Senhor. E hoje nós vemos a maioria das canções gospel trazendo uma mensagem da confissão positiva aonde o crente não pode passar por dificuldades, necessidades, tem sempre que vencer e com isso as pessoas colocam Deus na parede nas suas orações como se Deus fosse um mero servo, um mero mordomo que estivesse ali para satisfazer todas as suas vontades. E não se engane, não é porque a música tem uma linda melodia, uma bela poesia, uma mensagem uma mensagem de vitória e é cantada por uma bela voz que essa música vai ser uma música bíblica. Na verdade, hoje nós estamos vendo muitas músicas com esse perfil, mas que vem estragando com o passar do tempo uma geração de cristãos pelo fato de serem recheadas de heresias. Heresias essas que hoje traz um evangelho totalmente distorcido, fazendo com que os novos cristãos venham ter uma visão totalmente distorcida do verdadeiro evangelho de Cristo. E hoje o que nós vemos infelizmente são muitos crentes mimados, que não conseguem passar dificuldades, não gostam de ler a Bíblia, só ouvem as canções gospel e acham que tem alguma coisa de errado com Deus, pois as canções dizem que eles vão vencer a qualquer custo. As canções dizem que quem tem promessa não morre. As canções dizem que eles têm que ser cabeça e não cauda. As canções dizem que eles são os queridinhos e que eles nasceram para reinar na terra. Só que o próprio Jesus disse que o reino dele não era deste mundo. E aí nós vemos uma geração que trocou a palavra de Deus por músicas gospel que na maioria são heresias em cima de heresias para poder massagear o ego humano. Você ouvir músicas gospel não tem problema nenhum. Inclusive eu mesmo ouço muitas músicas gospel. Mas você querer usar as músicas gospel para ser base de doutrina para a sua vida, aí já está totalmente errado. Pois assim como tem música secular de boa qualidade, tem música gospel de boa qualidade. Assim como tem música secular de péssima qualidade, tem música gospel de péssima qualidade. E por que a música gospel acaba sendo mais tóxica? Porque a música secular, os cristãos normalmente já correm, já tem um pé atrás. Agora é a música gospel, os cristãos já tendem a achar que o que vem dela é de Deus. E aí é que eles são pegos no erro. Quando nós pegamos as músicas gospel e suas frases, a maioria das pessoas acham que as frases que estão na música gospel também estão na Bíblia. Mas isso não é verdade. A maioria das frases de efeito, de impacto que estão nas músicas gospel, nem sempre estão na Bíblia. Mas na verdade, muitos dos compositores só colocam aquelas frases de efeito na música gospel para poder massagear o seu ego, para poder alisar o seu coração. E massagear o ego é uma coisa que a Bíblia não faz. Uma prova é a vida do próprio Jesus e a vida dos próprios discípulos e apóstolos. Você quer um exemplo? A frase, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é uma frase dita por Paulo que a maioria dos cristãos usam fora do seu contexto. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Pois o contexto dessa frase é o apóstolo Paulo explicando que ele sabe viver tanto na pobreza quanto na riqueza, que ele sabe ter abundância como também passar dificuldade, que ele sabe dormir em um lugar confortável, mas também dormir no relento. Por isso ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, ele pode passar momentos ruins e momentos bons que ele sabe que o Altíssimo está ao seu lado. Mas a maioria dos cristãos, e também usado nas frases bíblicas, só usa o final do texto, onde diz, tudo posso naquele que me fortalece, passando a impressão que o homem vai vencer em todas as suas batalhas e ele não vai ter tempo difíceis porque Deus está com ele. E isso é totalmente fora da realidade bíblica. E uma frase vinda de um contexto tão lindo foi tirado do seu real contexto para poder massagear o ego de muitos cristãos que nem sequer conhecem o verdadeiro contexto da frase Infelizmente essa geração se tornou a geração que não sabe viver na simplicidade. Se não tiver luxo, não é de Deus. Se não tiver conforto, não é de Deus. Se não tiver abundância, não é de Deus. Se não tiver nas primeiras cadeiras, não é de Deus. Se não estiver assentado entre os príncipes, não é de Deus. E com isso nós vemos uma geração de cristãos que querem atropelar princípios, que querem obter vantagem, aconteça o que acontecer. E com essa sede pelo poder, nós vemos aí cristãos cometendo escândalos e até crimes em nome de Deus, como nós vemos hoje através de Samuel Mariano e a pastora e deputada Flor Delis. Eu não sei se você já reparou isso e concorda comigo. Quando você vai em uma igreja aonde eles baseiam muito dos seus cultos, com essas músicas e cantos pentecostais, neopentecostais, com cantos da confissão positiva, com canções, com cantos do triunfalismo, você pode perceber que muitos daqueles cristãos são cristãos simples, humildes, pobres, mas ficam com a neura de que está todo mundo invejando a vida deles. Porque essas músicas gospel, muitas das vezes, fazem uma lavagem cerebral na cabeça de muitos fiéis. Você pode reparar, muitos não têm aonde cair morto. Às vezes não conquistam nada na vida, porque a religiosidade não deixa, mas ainda eles acham que todas as pessoas têm inveja da vida deles. Infelizmente, essa é a geração que nós estamos vendo hoje. Pois eu sou o cantor gospel, eu sou o queridinho de Deus, eu sou o vencedor. Nada e nem ninguém pode me atingir. E com isso, nós estamos vendo essas figuras, artistas gospel, estampando capas de jornal na folha policial, na folha criminal e cometendo os maiores escândalos do mundo gospel de todos os tempos. Eu quero aproveitar e pedir para você, para que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações. Você que já é inscrito no nosso canal, não se esqueça de dar aquele toque no botão curtir para continuar nos apoiando. E você que ainda não é inscrito, o seu toque no botão curtir é muito importante. e eu te espero aqui no próximo vídeo.